Música Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ontem teve tiroteio no centro de convivência de viver, no centro de convivência Madalena Arcidal, o Alisson Mota foi lá acompanhar e vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela, Alisson. Pois é Márcia, a tentativa de assalto foi nesse centro de convivência que fica aqui na Avenida Brasil, próximo ao bairro do Santo Antônio, por volta das 8 horas da noite dessa segunda-feira. Segundo informações dos vigilantes aqui da área, dois homens suspeitos estavam rondando o local em uma motocicleta. Foi quando um deles se aproximou do portão e pediu a arma de um dos seguranças do local. Nesse momento, um policial que estava a paisana viu, percebeu a ação suspeita dos bandidos e começou uma troca de tiros. Um dos suspeitos, identificado como Charles Gomes, de 28 anos, foi baleado com dois tiros em uma das pernas. O comparsa dele, que ainda não teve o nome divulgado, conseguiu fugir. A motocicleta em que os dois suspeitos estavam foi apreendida pela polícia. Além disso, Márcia, o centro de convivência é conhecido por constantes denúncias de falta de segurança. Eu falei com algumas pessoas que passavam aqui pela área, que não quiseram gravar entrevista, mas me falaram que essa não foi a primeira vez que o centro de convivência sofreu uma tentativa de assalto. Hoje pela manhã, a movimentação aqui era bem tímida, talvez por conta dessa tentativa de assalto dessa segunda-feira. E os seguranças não quiseram comentar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Moda. A gente viu aí uma sucessão, nós já trouxemos aqui vários outros casos pra você que tem do outro lado, de pessoas, de meliantes, né? Vamos chamar de cidadão, porque o cidadão é aquele que tá lá pagando imposto, trabalhando honestamente. Meliantes que se deram muito mal. E a gente tá trazendo um outro caso aqui pra você que tem do outro. E não foi dia de assaltar ninguém não, viu? Quem assaltou quebrou a cara e quebrou bonito. A gente tá trazendo pra você aí esse balanço policial, onde o cidadão de bem se deu bem e o cidadão de mal se deu muito mal. São 12 horas e 10 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto e traz informações sobre aquele homem que caiu no Rio Negro e ainda está desaparecido desde o último sábado. A lancha que ele estava, ele estava numa canoa e uma lancha acabou batendo na que ele estava. Ele estava com os dois filhos, os dois filhos conseguiram se salvar, mas ele ainda está desaparecido. Vamos acompanhar. Rony Alves, de 40 anos, estava nesta pequena embarcação. Estava escuro, era madrugada na hora do acidente, por volta das 3h20 da manhã. O Rony estava na embarcação com outros dois filhos. Ele estava transportando madeira para a casa da mãe que fica no Colônia Antônio Aleixo, quando foi surpreendido pela lancha, que vinha em alta velocidade. Desesperado, um dos filhos pulou no rio. Logo que ela bateu assim, eu caí na água atrás do meu pai, ver se eu pegava ele, mas com o impulso que ele pegou assim, com a porrada, eu não consegui. Ele afundou muito rápido. Eu acho que ele já praticamente desmaiado já. O acidente aconteceu logo depois que Rony foi ver se estava entrando água no barco. E após o filho ir olhar, a lancha vem e pega ele, que estava conduzindo o barco, e arremessa ele fora do barco, segundo mais ou menos uns 3 para 5 metros de distância. O suspeito de causar o acidente mora no careiro da várzea e continua solto. Capitania, corpo de bombeiros e os familiares fazem buscas, mas por enquanto, nada. Tem sido muito ruim, horrível, muito sofrimento, muita dor, porque todo mundo já perdeu o ente, sabe a dor que é, principalmente nas condições que foi do meu irmão. Na casa onde Rony morava com a família, o clima é de muita tristeza. Não dá a dormir nada, nada, porque eu não consigo. Meus filhos também estão jogados por aí, procurando um pai, porque o mais velho se sente culpado, mas eu disse, se você não tem culpa, que não foi você que matou seu pai. Enquanto a família quer achar pelo menos o corpo de Rony, parentes do acusado de causar o acidente estavam preocupados em levar a lancha envolvida na colisão de volta para o careiro da várzea. 12 horas e 12 minutos, óbvio que os filhos não têm culpa. A primeira reação que se tem é sair daquele lugar que está em risco iminente. E outra coisa também, provavelmente o pai deles, né, que está desaparecido, deve ter desmaiado e com isso, com a porrada, que foi um impacto muito forte. Imagina, você está de noite no escuro ali, né, naquele, sem uma luz, sem nada, e vê uma porrada dessa, vai, realmente, a pessoa leva um susto e ainda com o baque acaba desmaiando. E, infelizmente, a gente vê mais um caso de imprudência nos nossos rios. A gente sabe que existe a legislação marítima, existe a legislação para poder garantir uma navegação com segurança e muita gente insiste em descumprir as normas. Existem conversas ali, a suspeita, que a pessoa que estava conduzindo essa lancha havia ingerido bebida alcoólica. É óbvio que ele tem que passar por perícia, tem que passar por investigações, para se chegar, afinal de contas, a uma decisão mais acertada, e, principalmente, analisar quais foram as circunstâncias que o levaram a atingir a outra embarcação, onde o homem continua desaparecido e os filhos desesperados procurando esse homem, né? 12 horas e 13 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Vamos trazer informações sobre uma feira de artesanato que está reunindo a cultura ali, em forma de colares, de fotos, de pelo menos 10 países e de outros estados também aqui do nosso Brasil. Ele está acontecendo lá no Centro de Convenções Vasco-Vasques e a entrada custa só R$ 6,00. Vamos acompanhar. Culturas internacionais, nacionais e até da nossa região reunidas em um único lugar. Aqui tem de tudo para decoração, acessórios femininos e até bebidas do sul do país. É uma feira que temos no Brasil todo e essa feira vem divulgar e desenvolver o artesanato brasileiro e uma parte do estrangeiro. Neste estande, existem peças de mais de oito países, como por exemplo, vasos do Vietnã, esculturas da Indonésia e até tapetes persas do Irã. O que tem mais saída são os tapetes. Os tapetes são o quê? São tapetes milenares, que a pessoa, são no preços ótimos e são tapetes que vão durar a eternidade. Então, passa de geração em por geração. Então, sempre todas as pessoas querem um tapete desse, feito à mão, que é um tapete persa. Para quem gosta de acessórios femininos, também são muitas as opções. A Guiana Francesa oferece semijóias feitas com cerâmica, vidro e resina. Tem as bolsas bordadas e tecidas feitas na Guatemala pela família de Juan. Temos três tipos de gerações de produtos e fazemos em casa tudo. Tudo é feito por nós, na família. É tanta novidade que Dona Isa ouviu falar da feira e não perdeu tempo. Sou muito desse tipo de feira, porque tem coisas internacionais que você não tem a oportunidade de estar todo dia no exterior e compra. Eu vou muito a essas feiras quando estou em Brasília. São mais de dez países e estados brasileiros reunidos em uma única feira. O evento encerra neste domingo. A entrada custa seis reais. Idosos e estudantes pagam metade do valor. Crianças até dez anos não pagam. Sabe que é legal que você dá aquele ar personalizado à sua casa? Compre os produtos que você acha legal ali, compra a arte, a cultura de outros países. Às vezes nem precisa ir lá para o país, você já compra aqui mesmo e decora toda a tua casa com muita personalidade. O ambiente que a gente mora, o ambiente que a gente vive, tem que demonstrar um pouquinho do que a gente é. Então a feira vai até o dia 10 de setembro, sempre a partir das três horas da tarde. Está aberto também nos feriados, né, diretor? Pode ir lá hoje. Hoje você que está em casa vai ficar aí, pode ir lá também fazer essa visita lá na feira, no centro de convenções Vasco Vasques. Do lado da Arena da Amazônia, olha, tem bijuterias, né, colares em pedras ali preciosas e tudo isso você encontra lá. Então aproveita que está no feriado, feriado imprensado, quem é funcionário público, está em casa esses dias todos, escolhe um dia, vai lá e curte muito essa feira de artesanato lá no centro de convenções Vasco Vasques. Tem até coisa de cozinha ali, olha Ivan. Será que tem um... é um descascador... mentira! Ele está me dizendo que tem um descascador de Tucumã. Eita bagaceira, é lá mesmo que eu me acaso. 12 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo, vem, que eu quero conversar com você, tem um papo reto, vem cá. Gente, olha só, quer uma forma aí para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E, gente, o Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso de verdade. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 18, quase 12 e 19. Vamos voltar aqui para o cantinho da beleza. A gente vai... Está parecendo a Daenerys, né? Daenerys, tu assiste Game of Thrones? Já ouviu falar de Game of Thrones? Missão do dia. Vai ver Game of Thrones, que tu vai saber de quem a gente está falando. A Daenerys. A rainha dos dragões. A rainha dos dragões, a mãe de todas as tormentas. Vamos lá. Vamos lá, Jéssica, que vai fazer agora o outro olho da Sibeli. A Jéssica já preparou um olho aqui para poder ensinar o olho a aumentar. Isso. E agora ele vai fazer um olho para quem tem um olho grande, para o olho ficar menorzinho. Então. Vai fazer agora. Nós vamos ver a grande diferença dos dois juntos agora, tá bom, gente? Então, no outro nós usamos o lápis bege na linha d'água. Agora nós vamos usar o preto, tá bom? O toque de natureza que a gente mostrou ainda há pouco. Que é a prova d'água também, né? Isso, ótimo para quem chora muito em casamento. Então a gente vai passar em toda a linha d'água. E ele é super pigmentado. Lembrando que esse passo aqui não tem problema se borrar embaixo, porque a gente vai esfumar, tá bom? Então você pode passar meio que borrando embaixo, tá bom? E também dá uma meladinha aqui, que a gente vai esfumar. Muito legal isso. E se você não tem prática, não tem problema que a gente vai esfumar tudo. Esse olho que tu fez em cima dessa, que o que fez foi... Foi, bem rapidinho. Gente do céu. Foi rápido, viu? Já falei pra você. Quando eu faço rápido, vem parar a sombra aqui no meu ouvido. Então a gente volta com o pincel, tá bom? De precisão. E vamos esfumar esse lápis preto agora. Lembrando que quanto mais esfumadinho, mais bonito fica, pra sair mesmo a marcação, tá bom? Eu te pergunto, o olho a gente faz depois da pele? Eu prefiro, porque eu sinto que quando a pele já tá pronta, o produto que você passar embaixo dos olhos, ele absorve melhor. É como se você preparasse uma tela pra vir com a tinta e pega melhor. Gostei muito, viu gente? Gostei muito. Muitos truques, né? Muitos truques. Porque às vezes borra, né, a maquiagem. Então, esse arremate final que você tá fazendo aí, a gente pode fazer depois que a pele tá pronta já, né? Sim, sim. Mas assim, gente, eu lembro que no começo, eu sempre começava fazendo a maquiagem pelos olhos. Porque quem tá começando, sempre borra embaixo. Então se a pele já estiver pronta, você vai ter dois trabalhos. Vai ter que desfazer, né? Exatamente. Então é bacana você começar pelo olho e em seguida pela pele. Pronto. Já tá pronta? Já. Vamos ali. Dá uma... Tem que fazer ali comigo. Olha como fecha, olha. Fica aqui do meu lado. Olha ali pra aquela câmera, por favor, Sibeli. Pode rir, Sibeli. Isso, esse dente linda, essa boca linda. Um pequeno detalhe e já faz toda a mudança. Olha aí, gente. Olha isso. Realmente a diferença é enorme. Esse olho tá bem assim iluminado, né? Tá mais claro e consequentemente ele fica um pouco maior. E o outro olho é pra diminuir. A Sibeli tem os olhos médios, tá? A gente, elas chegaram ali numa conclusão que a Sibeli tem os olhos médios, né, Sibeli? Nem pequeno, nem grande. Tá ótimo, tá dentro do padrão. Exatamente. Obrigada, Sibeli. Muito obrigada, você é linda. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. E olha, gente, a gente tá aqui com a Geânia, daqui a pouquinho tem agora premiado, né, gente? Trouxe um kit caprichado, pessoal, né? Caprichado, pra deixar as meninas lindas. Pra deixar as meninas lindas. Então, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, tá aí as duas dicas da Jéssica. Uma pra diminuir o olho, outra pra aumentar. E depois do intervalo a gente vem com a premiação de quem ligou pro nosso agora premiado. Não diga, Lô, diga, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai e volta já já. Opa!